temporal, ou seja, a pessoa pode apresentar problema motor, então uma pessoa com descalculia, a pessoa vê assim, não aprende matemática, sim, não aprende matemática, tem dificuldade linda sem relação a matemática, mas também apresenta outras coisas. Pode ser, por exemplo, limitação em relação a motor, então ele vai andar se esbarrando, então se ele tem descalculia, ele pode apresentar dificuldade também na aula de educação física, que é uma questão motor espacial, de reflexo também. O indivíduo é incapaz de descalculia, de visualizar conjuntos de objetos dentro de um conjunto maior, conservar a quantidade, o que impede de compreender que um quilo é igual a 4, que pode ser 250 gramas, então 10 mais 10 mais 10 é 30, mas ele não vai poder juntar, fazer essa junção de conjunto, então ele não vai nem saber o que é 30, quem dirá 10 mais 10 mais 10. Então ele vai entender que são três coisas diferentes, mas não tem como juntar isso daí. Então ele pode apresentar essa limitação também. Compreender os sinais de som, subtração e desa e modificação. Mais ou menos vezes dividir, então uma conta de 10 mais 27, ele vai colocar o sinal de menos, e aí a conta vai ser com a modificação. Ou ele não vai perceber esse sinal, você faz uma conta de menos, e aí ele vai inverter para vezes, porque se você for ver, por exemplo, o sinal de vezes e mais, é parecido. Então ele vai ter uma desorganização aí de perceber esse detalhe, de que vezes e mais são coisas diferentes e não é a mesma coisa. Então ele pode inverter isso daí. Vou falar sobre alguns tipos de descalculia, né? A descalculia verbal, né? Então é uma dificuldade para nomear as quantidades matemáticas, os números, os termos, os símbolos e as relações. Então nessa dificuldade de aprendizagem no Instituto de Aprendizagem, a criança vai ter dificuldade de nomear quantidades. Então não adianta você pegar uma nota de 10 reais e falar para ele que ele tem que comprar uma coisa e vai ser tanto de troco. Porque ele não vai processar isso na cabeça dele. Porque ele tem uma dificuldade desse processamento. A descalculia léxica, ela é prima, irmã da dislexia. Então é uma dificuldade na leitura dos símbolos matemáticos que foram publicados anteriormente. Ele pode inverter esses símbolos aí. É a dificuldade de descalculia léxica, né? Estudo de aprendizagem léxica. A descalculia gráfica é a dificuldade na escrita dos símbolos matemáticos. Pode estar envolvido a fator motor, da coordenação motora fina. Então aqui também pode ter diferença na desgrafia. Então às vezes ele está escrevendo o que é desgrafia. Todo mundo já pode ser médico, viu como eles escrevem. Então a letra de uma pessoa desgrafica ninguém entende. E aí muitas vezes a pessoa também entende. Ao contrário, tem muitos na... Inversão é mais popular na dislexia. Na descalculia, ele vai inverter o número 4, por exemplo. Tem que inverter o número 7. E esse menino ele faz isso. Aí o diagnóstico é a dificuldade em fazer operações mentais na compreensão de conceitos matemáticos. Então, concretamente ele vai conseguir, mas mentalmente não. Então ele não vai processar essa informação mentalmente. E essa daqui, né, descalculia operacional. Uma dificuldade na execução de operações e cálculos matemáticos. Então ele está nos primeiros anos, primeiro o fundamental 1, fundamental 2, ok. Chega no ensino médio ele trava. Ele pode ter descalculia porque ele não vai processar, fazer... Porque ele vai ter que juntar disciplinas, né. Então, sei lá quem, física, por exemplo, é natural. Ele vai ter uma noção mais ampla. Então ele vai ter que juntar português, que ele vai ter que ler o problema. Vai ter que juntar pensamento lógico, que é próprio da matemática. E a forma. E a forma. Espacial, porque ele tem que saber que a velocidade não sei o que, reduz não sei o que. E também alguns fatores que estão relacionados, né. Que aí são coisas subjacentes também à aprendizagem. Aqui eu não falo a vocês, né, que é a área onde que é afetada. Dica para o professor. Não force o aluno a fazer as lições quando estiver nervoso por não ter conseguido. Então você perceber que o aluno está com alguma dificuldade, uma limitação. Então você tem que favorecer a aprendizagem. Então espera ele, né, um pouco, né. Depois ou chama ele à parte, sem o que os outros alunos percebam. Porque senão, no caso, vai ser uma punição, porque meus alunos estão conseguindo, não estou conseguindo. Entendeu? Eu preciso de uma atezinha especial. Ensino médio, isso daí deve ser um terror, né. Porque o aluno chega no ensino médio tendo uma questão de formação de identidade. Então ele vai ter uma formação de identidade que ele é incompetente, né. Tipo, eu não aprendo, eu sou burro mesmo. O que vai influenciar, né. Até na autoestima dele também. Então explique a ele suas dificuldades e diga que está ali para ajudá-lo sempre que precisar. De forma afetiva. O professor hoje está distante do aluno. O professor hoje está distante do aluno. Então hoje ele está sendo ali um passador de conteúdo. Então ele está transmitindo o conteúdo, que é a função dele. Sim, eu estou ali para passar conteúdo. Mas você também está ali para atingir, para garantir que o aluno aprenda de forma adequada. Então de forma afetiva. Então o professor tem que parar de ser um pouco máquina, falando de maneira geral o nome de vocês. Tem que parar um pouco de ser máquina de que passa conteúdo. Isso aí ele pode procurar na internet. Se ele quer saber sobre onde, quem tem espaço, né. Então não precisa pegar o nome que o professor coloque na espaço, é não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele consegue buscar isso daí. Então ele propõe bastante trabalhos, né, que ele busque informação, né. Até, por exemplo, na biblioteca, né, propõe mini gincana. Procurem lá, o primeiro que achar, ganha, sei lá o que, uma barra, uma caneta. E estimula bastante, né, porque ele vai estar estudando, vai estar se movimentando ao que, no TDAH. Então, se ele é desatento, então, você tem que usar isso a seu favor. Então vai na biblioteca, procura um livro que fala sobre o espaço. E aí, ele garanta antes que tenha um livro sobre o espaço, né. E aí, se ele não conseguir, ele voltar, não conseguir achar. Então, tenta ver na área de ciências, vamos fazer assim, já direcionar umas coisas. Que ele vai estar aprendendo, de forma diferenciada. Então você vai estar ensinando o programa de forma diferenciada. Proponha, o que já ouviu, já sabe, né. Procure usar situações concretas nos problemas. Então, se ele está em uma fase concreta, que ele não consegue abstrair, processar as informações. Então, começar pelo concreto. Do grande, o pequeno. Então, se ele não consegue escrever, por causa que ele tem desigrafia. Então, pega uma lousa maior, né, tipo um caderno maior. Não fala assim, você tem que propor um próprio caderno de calibra aqui. Não vai ajudar nada. Compre um caderno maior, faz um caderno de desenho e ajuda ele a fazer um número grande. E aí, você vai reduzindo. Que é o que o professor fez nesse filme daí, né. Ah, se você não sei o que é especial. Tem no YouTube aí. Pra quem encaminhar, né. Vocês podem encaminhar para o psicopedagogo, de cara. Vocês podem, vocês percebem que ele tem alguma limitação. Que não seja relacionada à limitação, sono, básico, necessidades básicas. Você vai encaminhar para o psicopedagogo. Qual é a função do psicopedagogo? O que o psicopedagogo vai fazer? E onde que tem, né. Principal. Tá de atato. Encaminhar para o psicopedagogo. Onde tem o psicopedagogo, né. Pode ajudar a elevar a sua autoestima, a valorização das atividades. Descumindo qual o seu processo de aprendizagem. Através de instrumentos que ajudaram em seu entendimento. Então, o psicopedagogo, ele é formado para ter ferramentas. Diferenciadas do ensino padrão. Que aqui vocês, durante a graduação, tem uma forma padrão de ensino. Mas esses alunos que estão de aprendizagem precisam de uma forma mais específica. Então, o psicopedagogo vai estar, a gente também vai ter essas ferramentas para ajudar. Então, aconselha-se duas vezes por semana. Sessões de duas vezes a semana. Então, ele vai continuar na sala de aula, mas também vai ter esse acompanhamento com o psicopedagogo. O psicomotricista, que você já conhece, sabe de falar. Que ele vai auxiliar com jogos. Que ele vai ajudar na seriação, classificação das psicomotoras, habilidades faciais. Na contagem, na reorganização neurofuncional. Então, ele vai trabalhar essa questão motora. Que muitas vezes na escola, na sala de aula, você não tem como trabalhar. Então, recomendo-se pelo menos duas ou três vezes a ser semanais também com o psicomotricista. O neurologista, né, irá confirmar, através de exames apropriados, as dificuldades físicas. E caminhar para tratamento, que pode ser também com o psicólogo. O psicólogo vai justamente trabalhar e fortalecer essa autoestima que foi perdida. Porque se a criança tem distúrbio de aprendizagem, ela vai perder essa autoestima. E, por último, o neuropsicologista. Que também é importante para detectar as áreas do cérebro afetadas. O psicopedagogo, se procurado, antes pode solicitar os exames de avaliação neurológica, neuropsicológica ou neuropsicomotricista. Então, aqui vocês têm na sala de aula um aluno que tem distúrbio de aprendizagem. Para onde vocês vão encaminhar? Existem várias clínicas e escolas da faculdade. Na UNIPE, toda sexta-feira, não é relacionada a distúrbio de aprendizagem apenas. Qualquer pessoa que vocês identificam na vida de vocês, que tem alguma questão que pode ser investigada em relação à questão de precisar de ajuda psicológica, na UNIPE, né, toda sexta-feira tem um setor na clínica de plantão psicológico. Então, a pessoa que vai até lá, sexta-feira, para ser atendida, vai ser atendida. No mesmo dia. A partir das seis até as oito da noite. Então, tem esse plantão aí que vai justamente direcionar. Então, é procurar estudar a respeito do distúrbio de aprendizagem. Numa palestra de uma hora, não tem como você sair daqui sabendo realmente tudo sobre distúrbio de aprendizagem. Tem que você ter apenas umas pinceladas. Foi a ideia aqui. Entendeu? Existem vários livros legais. Esse livro daqui é importante vocês, se vocês não lerem ainda, né, que é Mentes Inquietas, que fala bastante sobre transtorno de déficit de atendida e superatividade na criança, no adolescente e no adulto. A Ana Beatriz, ela fala isso, ela tem outros livros também de publicação, mas relacionados ao distúrbio de aprendizagem vai ser muito interessante. Esse aqui, até o porteiro do prédio, vocês já leram, entendeu? Então, todo mundo já leram. Então, esse aqui deveria ser material básico da universidade de vocês, né, que na universidade, com certeza, vocês não tiveram ou tiveram muito pouco relacionado ao distúrbio de aprendizagem. Então, é muito bom vocês verem esse livro daqui. É muito fácil de ler, é muito tranquilo. E, no caso, tem alguns mais específicos, como esse daqui. Esse daqui, vocês encontram na Livraria Cultura, né, sobre descalculia. E também sobre os outros transtornos que vocês viram lá, também vocês não encontram. E aqui mostra como você vai intervir na sala de aula. Então, é importante vocês terem esse material também, né? Só para concluir, eu vou mostrar o último ensaio aí para vocês. Tomem cuidado com os rótulos. É um poema aí que eu vi na internet muito interessante. Mulher mais valente que homem, homem mais sensível que criança, criança mais sofrida que velho, velho mais rápido que jovem e jovem mais sábio que velho. Já vi graduados darem aula de ignorância e analfabetos ensinando a vida. E assim segue a estrada. Ler o rótulo de um vinho nunca será igual a sentir o seu gosto. Achei bem interessante e apropriado para esse momento, porque é isso que acontece. Então, não adianta você chegar, o aluno tem um diagnóstico, se incluiu adequadamente o aluno, o aluno tem um diagnóstico, ele tem essa limitação, ele é muito descalculado. Ah, ele é dislexico, ele é autista. Não, ele é assim, ele é autista, então fica muito como diz. Então, não tratar a criança com rótulo, tratar ela como ela é. Então, o estudo de aprendizagem é apenas uma coisa a mais nela. Ela é muito mais apenas do que uma limitação. Então, eu acho que é isso. Então, obrigado pela presença de todos. Agradeço a todos. Está dentro do nosso convite. É aqui, passivo. Não sai com nada. 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 Não sai com nada.